Lembra, lembra, pode startar, ô, Luiz, lembra sempre de mutar, de desmutar, que cê tá lembrando pouco. Desmutar o quê? Bruno, sempre que cê mutar na pessoa, a pessoa escuta ela primeiro e tal, sobre cima. Cê não falou nada, cê fica cochichando aí, bô. Mutou! É a verdade que eu gosto de votar no patinho, oi. Isso aí, é guiado. Among Us é o rei de que crash a partida. Tentar jogar melhor agora e não ser o macaco. Oi, Bruno. Tentar jogar. Tentar jogar. Tentar jogar. Não, você tá muito louco Não, você sou eu velho O que aconteceu? 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 Eu tava embaixo, o que aconteceu? É o seguinte, é o seguinte, eu tava na esquerda, na esquerda do mapa, eu vi o tribo subindo, não é primeiramente, eu fui junto com... Eu acho que foi o Bruno, com o Luiz É, mano, eu acho que não é você, porque você podia ter me matado naquela hora É, eu vi, eu vi no começo do jogo, eu vi o Luiz fazendo a testa e parecia muito que ele tá fazendo mesmo Pode falar, calma, calma, e o Bruno, eu tava consertando, eu fiz aí, e o Bruno tava nas câmeras Aí eu desci pra baixo e vi o tribo subindo pra cima Aí eu depois eu voltei e fui lá ver a chamada E onde é que tava o Bruno? Confia em mim, confia em mim uma vez, cara Ó, eu não sei, não, 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 porque o Patinho pode tá, o Patinho pode tá mentindo Eu não vi nada acontecendo, ô Luiz, você viu alguma coisa acontecendo? Não, cara Luiz, você tá vendo acontecendo? Você viu acontecendo alguma coisa? Não, mano, eu não vi acontecer nada, sabe por quê? Escuta, escuta o Luiz Eu não vi o Vinícius, o bagulho, eu não vi quase nenhum, eu só vi o Luiz Isso tava no laboratório, eu acho que ele ia matar Se não for, eu tenho que vocês mentiram, na moral, com tudo Mano, não sou eu e eu vou argumentar aqui por quê Fala, eu fui e eu desci lá pra fazer o bagulho do Wi-Fi, que você tem que esperar 60 segundos, depois eu subi de volta pra lá Não, Triuque, você tá louco? Você tá louco? Espera 60 segundos o bagulho do Wi-Fi? Você tem como... é só ir em outro lugar? Não é o Wi-Fi, é aqueles negócios lá que você experimenta em outro lugar, mano, eu deixei o negócio bastante Não é o Wi-Fi, Triuque? Sim, é o Wi-Fi É o upload, não é? Não, não, o upload, o... você tá falando do bagulho do Wi-Fi Não, mano, o Triuque é muito sus, mano, é o Triuque, é o Triuque, mano Não sou eu, não sou eu Eu não sei, não, porque você falou uma besteira agora, eu acho que é você, mano Não, mas eu falei besteira, mano Você falou bagulho de Wi-Fi, que demora 60 segundos, não existe isso Ah, mano, eu vou voltar em você, velho Tem, tem sim, mano Meu Deus É que você falou errado, Triuque, então eu vou voltar em você Ó, ó, se não for o Triuque, se não for o Triuque, volta no Patinho Se os dois vêm cometendo a maior burrada do mundo, eu tô, mano Eu acho que não é o Luiz, então vai ser o Wi-Fi Nem eu sei quem é, mano, nem eu sei quem é Cara, eu acho que não é o Patinho, Augusto Ah, velho Ah, mano, olha Tira o Patinho Não, não, Augusto, Augusto, você é cagada Mano, eu não Mano, ele falou Mano, ele tá O Patinho comitou a maior cagada do ano Eu não sei o que fazer O que que ele falou? Ele literalmente, o Patinho tá falando agora que o Triuque subiu e que ele matou o Bruno É o que, é o que ele viu Ele viu o Triuque, o Triuque indo pra cima Ele viu o Bruno virando Ele viu o Triuque indo pra cima Não viu mais nada Reportaram o corpo Então ele acha que o Triuque matou Ele falou que agora E agora Ele pode tá falando mentira Entendeu? Pode ser ele que tenha matado o Ventado Mas você tem, Augusto, você tem que pensar que tem o Shapeshifter Eu parei pra pensar agora que o... Eu sei que tem o Shapeshifter, mas... Mas peraí, ele vai... Mas por que que ele... Ah, velho, eu não... Pra mim ainda é o Triuque, o Impostor Olha isso Augusto, a gente tem quatro Dá pra fazer o Flávio Calma, calma, eu parei pra pensar agora E o Luiz pode ter matado o Bruno e inventado, cara Cara, não, mano Por que que eu mataria o Bruno, velho? Eu tava no laboratório com o Vinicius Ele poderia ter vindo o Vinicius Cara, o Vinicius tá quieto até agora, mano Vinicius, pronuncie O que que você tava, Vinicius? Cara, a gente vai... Oh, 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 vamos tirar... Eu tinha que ser no laboratório Foi um do texto que eu quis fazer Ô, Luiz, a gente não tem escolha, mano A gente não tem escolha Ou a gente tira o Patinho Ou a gente tira o Vinicius Ah, eu acho que eu vou tirar o Patinho Que ele é mais uma ameaça, velho Ah, velho Ah, eu vou voltar no Patinho, desculpa Eu acho que eu fiz bosta pra caralho Eu acho que é o Vinicius Ô, Trucão, bem-vindo aqui, Trucão Tem coca gelada aí na geladeira, mano Tem o sofazinho aqui dos mortos Tá bom? Bem-vindo aí, mano É nóis, é nóis Safe e safe Bem-vindo também, Patinho É nóis, Patinho Juntou três mortos já Parabéns, família Ah, fodeu Fodeu pra caralho É o Vinicius É o Vinicius É o Vinicius É o Vinicius Como que você sabia se seria assim? É o Vinicius 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 Por que se o bagulho tiver em crise Comunicações Qualquer crise não dá pra ir? Qualquer crise Qualquer crise Qualquer crise Qualquer crise Não precisava ser, Luiz Podia ser qualquer uma Porque eu, como impostor Eu faria exatamente a luz Você foi lá de uma vez Mano, agora... Não, 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 não Mas eu tenho... Mas Luiz, eu acho que não é você, cara Porque eu vi você fazendo a task No começo do jogo Eu fiz uma task do lado de você No laboratório Não é, velho É o Vinicius Ele tá quieto até agora Não é possível Ô Vinicius, fala uma coisa, Vinicius Por favor, velho Eu só consegui fazer uma task Eu só consegui fazer a task Do... Mano, como assim você conseguiu Só fazer uma task nesse jogo inteiro? É a presença de mim As duas ou três task Eu fiz três task, cara Não, esse ano que era task Eu lembro Eu acho que eu fiz outra também Do cartão Ali perto dos vitais Mas é porque... Ah mano, eu vou ter que tirar um de vocês Eu vou ter que voltar um de vocês Eu acho que é o Luiz Eu vou tirar o Luiz Você vai tirar o Luiz? Eu acho que é, ué Ah, bom, bom, bom Mas ele vai... Ah, Luiz O jeito que você tá falando agora Tá parecendo que você é impostor pra mim, cara Porque eu não tenho pra você falar porquê Sendo que ele é o Sussi Mano, isso é cagada, velho Vinicius, você vai votar no Luiz? Mano, eu acho que é o Luiz Eu acho que é o Luiz Eu vou votar no Luiz, então Eu vou votar no Luiz 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 Fudeu, mano Eu acho que é o Vinicius Quase certeza Fudeu Ah, mano Fora de tomar no cu Ó, eu não sei quem é, mano Não, Vinicius, cagou no pau, Vinicius Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu nunca estive do lado de nenhum de vocês Eu sabe Vinicius, obrigada, Vinicius Você é muito ruim Eu mexi com o sério para o do Vinicius de novo Pô, na moral, o avanço começou a me perseguir Ele matou um cara e ele ganhou a partida porque tem... Mano, o patinho... Você... Não, vocês dois começaram a brigar e eu usei o perfeito bagulho, mano Deixa eu falar uma coisa O... Eu não sei por que caralhos vocês não perceberam O August tritamente apertou o botão e tirou o patinho sem razão nenhuma, cara Não, quem fez razão nenhuma? Não foi sem razão Não foi sem razão Não foi sem razão O patinho falou para sitiar Ele falou Se não for o truque sou eu Eu falei Beleza, eu vou votar E eu ainda tive... Eu ainda fingi ter a dúvida De que se era ou não o patinho Se eu tava fazendo cagada de tirar ele Oh, na moral Eu ouvir isso Como é que você não me... Como é que você não viu o Augusto me perseguindo até a morte, cara? Mano, não tem... Mas aí é burrice sua, Luiz Eu não tinha como matar você por causa do cooldown Você foi lá Você... Você praticamente fez... Você me deu a desculpa perfeita Você foi até lá na elétrica e fez elétrica de uma vez Você... Era como se você fosse o impostor Fosse até lá Se ninguém tivesse perseguindo você naquela hora Você... Se alguém tivesse perseguindo você naquela hora Você matava Como ninguém tava Você foi lá e fez isso É o... O Admir Pucci morreu É o Pucci, não, não É o Bilola, hoje Não, tô forwarding Bilola Mano, eu falo o nome Eu procuro o corpo, carai Eu não procurei o corpo Peraí, peraí, você apertou o botão Eu tô de cientista e eu posso dizer Eu tô morto Doctor, não o doctor Mano, mas você apertou Mas você apertou o botão Olha, eu não sei Eu fiquei vendo você Eu fiquei vendo você Porque eu não vi você fazendo task nenhuma Eu vi você passeando pelo mapa Eu fiz task a porra do jogo inteiro, seu larápio Não, eu posso estar vendo você na hora errada Mas toda vez que eu vi você está mandando pelo mapa Já perdeu o crédito social comigo já, larápio Ok, botei no Bruno Bota no Bruno Não, tô brincando Vou dar skip Vocês vão falar mais alguma coisa? Vou dar skip, mano Nem tem o que falar, mano O Patinho apertou o botão Não, o Patinho Mas o Patinho tá um pouco Mas o Patinho tá meio sucio, mano Só fala aí pra moral Que sucio, cara Mas por que você apertou? Por que você foi apertar o botão e não procurou o corpo? É porque eu... É melhor... Só dizendo, só dizendo É melhor O corpo tá se incriminando Acabou Próximo com o Zé Isso é o voto fora Eu voto fora Eu não quis procurar o corpo E eu só sei que sabia videogame Porque a voz tinha acabado Acabava dizendo que ele ia ser morto A voz tiver acabado Vocês ficaram com o Trio Que alguma hora aí? Eu acho que é o Trio Porque o Trio Que tá aqui É skin stock Tá ligado? Não, aquela skin ali, mano Me dá medo Ô, ô, se eu disser Sem maldade nenhuma Eu fiquei Eu fiquei 20 minutos Tentando fazer A bosta do labirinto Mais nada Parece choro Nossa, grossinho O pior Eu ainda não terminei o labirinto Amém Vamos lá Amém Edição É O u A Bebo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.